Se vocês pesquisarem nos vídeos aqui do canal, vocês não vão ver nenhum vídeo onde eu recomendo alguma câmera da Sony E isso tem um motivo, alguns dias atrás um inscrito comentou em um dos vídeos aqui Por que eu não recomendo câmeras da Sony? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra explicar pra vocês E aí pessoal, tranquilo se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim, sejam bem-vindos a mais um vídeo Já se inscreve aqui embaixo, deixa um like pra fortalecer e confere os outros conteúdos aqui que eu tenho certeza que tu vai gostar Recentemente um inscrito comentou em um dos vídeos meus aqui, por que eu não recomendava câmeras da Sony aqui no canal E é claro que isso tem uma explicação e nesse vídeo que eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito disso Todos os produtos que eu trago de review aqui no canal, tanto das empresas que me enviam pra eu testar, da China Quanto as câmeras que eu tenho acesso pra eu fazer review aqui no canal Eu sempre deixo claro, por exemplo, pra essas empresas que eu preciso no mínimo um mês ficar com o equipamento Pra poder testar ele e ter uma experiência prática, uma experiência real com o produto É muito fácil, por exemplo, eu abrir aqui na internet uma página de uma câmera da Sony, da Canon E ficar lendo pra vocês as specs Esse não é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer Se vocês olharem os meus vídeos aqui, eu sempre gosto de pegar a câmera e testar ela na prática Tanto na fotografia quanto no vídeo Na minha opinião, testando e tendo a experiência real, eu consigo ter uma opinião sobre o produto Sobre os pontos positivos e pontos negativos e assim fica muito mais fácil pra eu explanar aqui pra vocês Seria muito fácil eu abrir aqui uma página na internet e ficar falando as specs do produto pra vocês Seria, mas eu não gosto de fazer dessa forma, não tem nada a ver com a minha identidade e o que eu quero entregar aqui no canal Então pensando nisso, eu sempre falo pras marcas, as marcas chinesas geralmente que me enviam produtos pra eu testar Que eu preciso pelo menos um mês ficar com o produto Por que um mês? Porque eu não trabalho com criação de conteúdo, gente Eu não vivo de criação de conteúdo, eu não vivo aqui do YouTube, eu não vivo do Instagram Eu trabalho com fotografia e com vídeo, então eu tenho uma agenda e eu tenho trabalho pra entregar E eu consigo encaixar a gravação dos conteúdos e os testes dos produtos que eu recebo Nos dias em que eu estou mais tranquilo Então não tem como eu pegar um produto e ficar, por exemplo, uma semana com ele E vir aqui pra vocês e fazer um review real desse produto Não seria justo, não seria a minha opinião sincera Porque na verdade eu não tive tempo pra testar Então por isso que eu peço pelo menos um mês Dentro desse um mês eu vou ter alguns dias mais livres onde eu vou conseguir ir lá e testar o produto Diferente se eu fosse um criador de conteúdo, se eu vivesse aqui de criação de conteúdo Isso seria muito bom, seria um sonho na verdade, poder viver de criação de conteúdo Se eu tivesse esse tempo livre, na verdade o meu trabalho seria pegar o produto e testar E provavelmente em uma semana eu iria conseguir fazer o review do produto Porque eu teria tempo pra isso, ok? Mas eu não tenho, então eu preciso de pelo menos um mês pra ficar com o produto E às vezes algumas pessoas também me enviam câmeras e equipamentos pra eu testar Me emprestam, né? Foi o caso de um aluno do meu curso que me enviou no ano passado Final do ano passado, mais ou menos Uma caixa cheia de equipamentos Uma R10, uma T100, várias lentes Inclusive duas dessas lentes eu comprei e eu fiquei com elas E eu fiquei por bastante tempo com esses equipamentos e pude trazer os reviews aqui pra vocês E isso é muito bom, né? Traz mais conteúdo aqui pro canal Eu consigo trazer conteúdos diversos aqui pro canal, né? Que essa é a ideia, eu quero trazer conteúdos diferentes Mas é difícil as pessoas me emprestarem câmeras Há um tempo atrás um inscrito me mandou mensagem lá no Instagram Disse que morava aqui na mesma cidade que eu E tava comprando uma R100 E perguntou se eu queria pegar ela emprestada pra criar conteúdo aqui pro canal E eu, pô, fiquei feliz Eu nunca tive acesso a uma R100 Apesar de ser uma câmera de entrada, mais barata e tal Eu não consigo ficar investindo em câmera pra trazer conteúdo aqui pro canal É um investimento que eu não vou ter retorno Se eu tivesse retorno aqui com o YouTube, com certeza eu faria isso Mas eu não consigo fazer isso Então eu preciso pegar emprestado, né? Com amigos, com colegas ou pessoas que se disponham a me enviar pra eu testar E essa pessoa se disponibilizou a emprestar a R100 pra mim E ele perguntou por quanto tempo eu precisaria ficar com a câmera pra poder testar E eu falei pra ele que eu precisaria de pelo menos uma semana Uma semana Eu daria um jeito de testar ela em uma semana E fazer conteúdo Mesmo sabendo que o tempo é curto E ele disse que não daria certo Porque ele precisava da câmera E ele ia viajar, enfim Pra vocês entenderem que não é fácil eu conseguir ter acesso a outros equipamentos Recentemente Pra quem já me acompanha aqui mais tempo Sabe que eu fiz uma parceria do canal Com uma loja de equipamentos Que é a Elis Portela A Elis Portela, que é lá de São Paulo Que é uma loja muito, muito boa Que eu recomendo muito Ah, Eric, só recomenda porque ela é parceira do canal Não, gente Eu fui cliente antes de ser parceiro dela, tá? Eu comprei a R6 Mark II com ela O MacBook Pro Um atendimento excelente, tá? Muito bom mesmo E os preços são muito bons Então eu fiz essa parceria com ela Mas essa parceria que eu fiz com ela Foi mais visando ter acesso a produtos Que eu não teria normalmente Por exemplo, a R100 É uma câmera que eu gostaria muito de receber Pra poder testar e criar conteúdo A R50 Eu gostaria muito de pegar a R50 pra criar conteúdo Porque eu sei que tem muita gente que busca isso E isso traria mais visibilidade O canal cresceria mais rápido E a minha ideia de fazer essa parceria com a Elis É realmente abrir essas portas Pra eu conseguir ter acesso a esses equipamentos Mas ao mesmo tempo eu sei que não é fácil Não é uma parada muito simples Pra Elis mandar um equipamento aqui pro Sul Porque ela é lá de São Paulo Se eu morasse em São Paulo, gente Seria muito, mas muito mais fácil Grande parte dos canais grandes do YouTube Falando de fotografia, de vídeo, audiovisual Moram ali em São Paulo Tudo gira em torno de São Paulo E fica tudo muito mais fácil, gente As lojas estão em São Paulo Então pra essas pessoas fazerem parceria Pegar equipamento emprestado Às vezes alugar equipamento Se tivesse uma loja aqui pra eu conseguir alugar equipamento Seria ótimo Eu conseguiria alugar por um preço muito mais baixo É claro que eu não ia conseguir ficar por muito tempo com equipamento Mas talvez daria pra fazer uma parceria com uma loja de aluguel Onde eu poderia pegar esses equipamentos e ficar Pra poder testar e trazer conteúdo pro canal Mas não tem, gente Não tem aqui no Sul de Santa Catarina Não tem nada Diferente de São Paulo Tudo Tem tudo em São Paulo As lojas estão em São Paulo Fica tudo muito mais fácil Pra fazer parceria com o canal E o canal crescer mais rápido Não tô reclamando aqui, tá, gente Não pretendo me mudar pra São Paulo Tô legal Já fui em São Paulo Não gostei Eu prefiro a tranquilidade aqui de Criciúma Que é muito melhor Tá, pra mim Mas só pra vocês entenderem o porquê eu não consigo trazer vídeos de outras marcas Porque realmente eu não tenho acesso Tem vários colegas meus aqui que trabalham com Sony Com Fuji Com Nikon Já pensei várias vezes em pedir câmera emprestada Mas eu sei que não é fácil, gente Eu sei e eu tiro por mim Eu sempre fico com receio quando alguém me pede alguma coisa emprestada Principalmente um equipamento tão caro E eu sei que se eu pedir alguma câmera, por exemplo A A7S III Que eu sei que tem um colega meu que tem A7S III Uma Blackmagic Pô, seria animal poder criar conteúdo com esses equipamentos Mas não é fácil emprestar um equipamento tão caro assim, gente Ainda mais por uma semana Sendo que a galera trabalha com esses equipamentos Agora, quando a pessoa oferece pra mim Ó, Eric, eu tenho aqui a R100 Eu tenho uma R10 aqui pra te mandar pra testar, pra criar conteúdo Pô, show de bola, eu aceito Mas com as condições que eu sempre imponho Tu vai me emprestar Mas eu preciso de pelo menos tanto tempo pra poder testar e criar conteúdo Porque, como eu falei, eu não vivo de criação de conteúdo aqui na internet Eu não tenho tempo livre pra ficar criando conteúdo a hora que eu quiser Eu preciso encaixar na minha agenda Nesse momento, pra vocês saberem Eu estou falando com a Elis Pra ela poder enviar algum equipamento pra eu testar A princípio eu pedi a R100 Pra começar, porque muita gente me pede review da R100 Vocês sabem que o canal aqui eu falo muito sobre como começar na fotografia e tal E a R100 é uma câmera de entrada Que seria interessante eu trazer conteúdo aqui E testar ela na prática, né? O que eu sei da R100 É o que eu vejo no YouTube Eu não tenho uma vivência Uma experiência real com o produto Então, não é a minha opinião de fato É aquilo que eu leio aqui na internet E eu gosto de ter a experiência real pra poder falar a minha opinião Então eu tô vendo com ela pra ver se ela consegue me mandar uma R100 Ela já citou algumas vezes de enviar uma R100 Uma Sony ou uma Nikon também Mas ainda não rolou Se vocês quiserem me ajudar Me ajudem, por favor A conseguir esses equipamentos pra testar Chame ela lá no Instagram Envia uma R100 para o Eric Valentim Gente, é bem difícil conseguir equipamentos emprestados E eu sei que pra ela também Pensando no lado dela, não é fácil Porque ela tá lá em São Paulo Pô, a logística até aqui O sul é complicado, gente Pode dar vários problemas no transporte E são equipamentos caros, né, gente? Uma R100 hoje tá, sei lá Quase 4 mil reais É um equipamento caro Então pra vocês entenderem Pra ficar bem claro Por que eu não trago Reviews de Sony De Nikon De Fujifilm Que eu gostaria muito É porque eu não gosto dessas câmeras Dessas marcas Não, gente Não é É porque eu não tenho acesso Tá E eu sei que se eu tivesse acesso A esses equipamentos Pô, o canal Explodiria muito mais rápido Cresceria muito mais rápido Pô ZV-10 Todo mundo fala de ZV-10 Mas onde é que eu vou conseguir Arrumar uma ZV-10? Pô Pra comprar uma ZV-10 É 5 mil reais Vou comprar uma ZV-10 Qual que é o retorno Que isso vai me trazer no canal? Vai demorar muito E o apoio de vocês aqui no canal Com certeza faz muita diferença Conforme o canal for crescendo Ele vai tendo mais visibilidade As marcas vão começando a me enxergar E de repente a gente consegue Fazer uma parceria Quem sabe uma Canon Não patrocina o canal Pô Seria animal A Sony Seria animal Mas é claro que Com o tamanho do canal Que ele é hoje Eu sei que não tem como Fazer parceria com nenhuma Nenhuma marca dessa Então a gente tem que Colocar o pé no chão Tentar buscar Maneiras de pegar Equipamentos emprestados Pra trazer conteúdo aqui pro canal Então Gente Não tenho nenhum problema Com essas marcas Na verdade Eu gostaria muito De poder testar As câmeras da Sony Da Nikon Da Fuji Porque eu sei que Enriqueceria muito mais o canal Hoje o canal é basicamente Exclusivo da Canon Isso não é bom Na verdade Porque eu não sou Patrocinado pela Canon Mas eu só tenho acesso A essas câmeras Todas as minhas câmeras São Canon As pessoas que me enviam Câmera aqui pra eu testar Me enviam Canon Então A minha bolha É Canon Então eu preciso Eu sei que eu preciso Furar essa bolha Pra crescer mais rápido Então eu peço o apoio de vocês Se tu assistiu o vídeo Até o final Eu queria te agradecer muito E pedir pra te comentar A hashtag Me manda uma Sony Vamos Vou pensar positivo Pra ver se rola De aparecer uma Sony Aqui pro canal Eu juro que eu tô Pesquisando muito Gente Em grupos De venda de equipamento Facebook Marketplace OLX Mercado Livre Pra ver se eu encontro Uma ZV10 Ou uma A6500 Por um preço aí Razoável Onde eu consigo investir Tá Eu sei que isso Não vai trazer muito retorno Agora Mas pensando em conteúdo Aqui pro canal Mas essa não é a primeira opção Tá A primeira opção é realmente Conseguir emprestada com alguém Tá Então muito obrigado Pra vocês que assistiram O vídeo até aqui Queria agradecer demais Vocês sabem o quanto é importante E isso Ajuda muito o canal A continuar crescendo Se tu quiser se tornar Meu aluno No Além da Fotografia O curso completo Do zero Até a Fotografia Profissional São mais de 100 aulas Já passamos aí De 600 alunos Tu vai aprender A configurar tua câmera Como trabalhar com a luz Direção de pessoas Edição no Photoshop No Lightroom Tem vários módulos bônus Tenho certeza que tu vai gostar O link tá aqui na descrição E é isso gente Valeu, falou E até mais E até mais